Salve, Caboclo Flecha Certeira. Salve, meu Pai, que as suas flechas divinas sejam certeiras no meu caminhar e sejam certeiras também no caminhar de todos aqueles que têm fé em vós. Ó Caboclo Flecha Certeira, que das matas vós envie nesse momento, Pai, o bálsamo das suas ervas. Nos envie a sua falange de caboclos para nos auxiliar. Pai, eu muito vos agradeço por reger a minha coroa. No colorido de suas pernas, eu vos clamo nesse momento. Que renove a nossa vida e engrandeça o nosso espírito, nos ajudando a evoluir. A sua flecha que sois certeira, meu Pai, eu clamo nesse momento. Que me direcione, Pai, ao caminho da evolução, trazendo prosperidade para mim e para toda a minha família e para todos aqueles que têm fé em vós. Peço também, amado Pai, que nesse dia de hoje, onde eu estou rendendo reverências a vós, regente de minha coroa, que abençoe a mim, a minha família, meus filhos de santo e todos os frequentadores da sua casa e a tenda espírita de um bando Santa Rita de Cássia e todas as tendas que daqui saíram, que de sua casa saíram. Caboclo, flecha certeira, meu Pai, eu vos peço as suas bênçãos. Rogo a Oxalá maior que aumente cada vez mais a sua luz. E que a sua flecha, Pai, nunca me falte, me trazendo a paz, a harmonia e o direcionamento para mim, Pai. E para todos aqueles que têm fé em vós, o direcionamento da evolução espiritual. Salve, Caboclo, flecha certeira. Ok, Caboclo, salve suas forças, meu Pai. Que a força das matas nesse momento nos eleve a energia e nos traga o bálsamo consolador das suas forças. O que, Caboclo? Salve o Caboclo, flecha certeira.